e aí pessoal bem vindo a mais um vídeo canal aqui pessoal hoje tarde zinha acabei de chegar da cidade fui fui ajeitar o engato do carro consertei agora fui buscar uma carrada d'água já mal joão e voltei agora vou buscar os bezerra ali e aproveitar para falar esse vídeo a vocês como vocês viram no título do vídeo né amanhã quer dizer vamos fazer um tô negociando em mão rapaz pra gente cravar um pulso aqui dentro a gente tava um pulso aí quando for amanhã ele vai vir marcar o pulso eu vou tá falando pra vocês também beleza ficou dele vinha amanhã ele é de caruaru amanhã a gente vai estar vendo se se marca o pulso deus quiser a idéia de água pra gente tá aí tentando alguma alguma coisa aqui por os animais aqui vai ser bom demais e vamos ver minha minha vontade é minha previsão de cavar esse poço era daqui que são joão ainda aqui são joão do ano que vem mas apareceu a oportunidade agora aí se der certo a gente negocia e é certo aí a gente vai cavar mais ou menos menos de um mês que parou de chover e olha como tá aqui pode ver aí eu sei que já sei que você pode ter muito ano aqui dentro tem muito bezerro tem nenhuma é que tem essa ovelha agora que eu sou tá agora tá vizinha aí como é pequena é no chate acaba também as ovelha toda tarde eu solto elas agora agora depois do dia todo o que tem as ovelhas vizinho como não tem uma cerca boa aí ela se junta e vão andar para os cantos eu soltei aqui uma vez elas se juntaram para o bando para a água só solto eu não vejo nenhuma pela aqui eu vou solto elas eu passo o dia que solta a égua da passear a seca segura eles só não segura as ovelhas de tarde elas andam pela aqui não entra nem no terreno de ninguém é isso aí amanhã você pode ver a vizinha pôr do sol amanhã o rapaz está vindo aí conversei com vários já não comecei com vários que me disse a vocês é mais ou menos aí uns vai ser quase um ano que eu venho conversando com o pessoal aí para ver se se consegue não um bom preço um negócio que seja bom para mim e bom para o pessoal vai fazer o posto é porque a divulgação vai ser divulgação muito boa aqui no canal para eles aí pronto aí vai vir esse rapaz aí vamos ver se a gente tá certo aí faz alguma coisa para ver se a gente tava exposto se Deus quiser pelo menos cavando cavando depois a gente tá um dá um jeito aí de compra de comprar uma bomba eu não sei se botar aquele motorzinho daqueles aquelas bombas vão passar para puxar um pouco ali provavelmente deve dar né mas o certo mesmo é aquelas bombas mas cavando e dando água vai ser bom demais se Deus quiser aí a gente vai vai fazer fazer esse posto eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui ó passado de comer naquele de baixo nem tem um pouquinho de comida mas tá quase nada também quase nada não tem nada no capim mais né eu tô aquela palha de milho seca e mexendo aqui no falerozinho, falerozinho, falero de trigo, falero de milho e eu vou lá pra eles e eles colocam que é uma beleza aí então tá até bonita e tô fazendo a rifodejo também quem quiser participar falta 22 horas só 22 horas quiser participar beleza só falar aí que a gente manda o link do grupo essa aí eu tava no posto vai ser bom demais se Deus quiser der água mesmo se der uma água salobra ali dá pra gente fazer plantar algum capim e tem alguns capim que é resistente a água salgada e dá pra gente plantar dentro eu tava acompanhando bastante vídeo bastante vídeo aí o pessoal fazendo plantação com água salgada e eu pretendo aqui também mais pra frente fazer uns tanques né vamos ver se der água a pessoa faz uns tanques aí pra criar peixe e aquela água que sobrar do tanque a gente bota pra irrigação da água prata dá pra plantar pau pra plantar bastante coisa milho a vi gente plantando milho com água salgada também dá pra plantar bastante coisa aí pronto essa parte aqui ó isso eu vou dividir tudo em piquete tudo em piquete provavelmente eu não vá fazer alguma parte pra assaltar os bichos talvez eu deixe um pedacinho de nada mas o resto eu vou dividir tudo em piquete porque é pequeno aí eu vou fazer as plantações dividir tudo direitinho pra que eu possa fazer aquele rodízio né fazer aquele rodízio dos bichos bota um lado pra outro e as ovelhas foram voltado pra casa cadê lá em cima voltar lá pra casa que tem um tem um saco de vagas de algaroba lá elas vão comer elas eu solto elas 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 em vez de ir comer elas vão lá para o saco de algaroba eu vou prender elas daqui a pouco de novo pegar só os bezerra aqui pra levar pra casa é isso aí os outros estão aqui comendo tem um aqui é isso que eu comprei agora tá aqui e ali ali ó ali ó ali tá os brancos quer dizer tudo é misto menor né eu vou dar uma olhada lá no coxo como é que tá amanhã já vou colocar uma água nele mesmo pra não deixar secar eu vou ter que tirar no balde aí não deixar secar pra não ficar muito ruim pra encher depois eu só vou deixar secar mesmo quando tiver um quando o bicho estiver meio sujo mas também aqui ó a capinha aqui já acabou o praticamento o praticamento não tem nada mais aqui ó agora como eu vou ter que começar a colocar ração de manhã e ração a tarde e só tem só passar o dia aqui o que eu vou fazer eu vou é como tá fazendo essa rifa dos bezerros fazendo essa rifa dos bezerros eu vou quando for quando acabar a rifa se o ganhador não pegar os bezerros eu vou vender eles vou vender os quatro pretos ficar só com os brancos deixa eu dar uma olhada aqui no coxo como é que tá eu enchi eles segunda foi não foi acho que foi sexta sexta-feira a gente encheu eles se eu não esteja enganado sexta-feira e sábado sábado um sábado um domingo dois hoje três dias três dias ó baixou mais ou menos um palmo só baixou mais ou menos um palmo então quer dizer que um coxo desse deve passar aí um pelo menos dez dias no mínimo isso aí deixa eu levar os bezerros pra casa pronto e aqui essa parte onde a gente tá aqui primeira coisa que eu quero fazer aqui depois que fizer o poço é ajeitar essa cerca que eu vou gastar mais ou menos ali umas duas ou três rodas de arame cerca ali todinho pra não passar pra não passar ovelha nada né e vou plantar o capinhaçu aqui a primeira coisa é plantar o capinhaçu já vai pouco tempo aí né a gente já vai ter ração aí pros bichos um capimzinho verde e é bem resistente o capinhaçu e cresce rápido aí eu tenho um colega que vende eu vou pegar uma muda com ele quer dizer eu tenho dois colegas que vendem né tem o Paulo Brito e tem o Júnior que vende também vou falar com eles pegar uma muda aí um pouco muda com cada um e vamos plantar aqui se Deus quiser deixa eu ter a bezerrada ali na casa olha essa bezerrada tá bonita tá bonita já tá mais massa tem que ter a corda a corda ajudou demais se quiser botar a corda aí bota a corda que serve tem um vídeo aqui explicando como é que eu fiz serve demais é isso aí até se Deus quiser aí o rapaz conseguir achar um veio de água porque é assim pessoal muita gente acha que se cavar em qualquer canto dá água né mas não é assim não a ver se você pode cavar aqui não dá pode botar mais dois ou três metros pra cá e dá água tá vendo não é assim chegou e cavou não tem que ver se tem um veio de água tá vendo que ele só cava ali no canto aonde eles marcaram que tem água tá vendo eles vem ali com tem uns que marca com pau outros marca com uma vareta outros marca com um matinário mas só cava naquele canto onde eles marcaram aí ele não garanta a quantidade de água e nem a qualidade da água tá vendo nem a quantidade nem garanto quantidade nem qualidade e nem a fundura tá entendendo isso aí vai depender do terreno né do solo se vai dar água com 30 ou 40 metros se vai dar água só por 100 se vai dar água doce se vai dar água salobra se vai dar muito se vai dar ponta isso ninguém garante não tem como garantir pelo cuninho desse lado né bora vamos levantar bora se bora vamos comer dá na hora de comer agora tá cheio não estão achando comer ainda né ainda tem bastante comer pra eles comerem esse é o mais fraco o mais desmantelado mas eu tô percebendo que o pelo tá caindo tá ficando pretinho depois dos remédios né agora aquele lado da frente tá bonito o mais grande o mais grande deu uma melhorada boa aí esse aqui o lado da frente eu tô na rifa deixa eu levar eles lá pra dentro que eles vão tem dia que eles vão sozinho mas tem dia que eles nem vem eles vem mas quando eu ligo a forrageira eles escutam e vão eu não liguei ainda é por isso que eu tive que ir buscar aproveitei aqui e gravar o vídeo e fui buscar eles aí quando eu ligo a forrageira eles já partem pra casa pronto pessoal é isso aí eu vou encerrar o vídeo pela aqui amanhã acho que quarta-feira eu faço uma limpeza aqui de novo a gente tá aqui tem umas bagelinhas pra eles a gente tá aqui comendo a gente tá lá do outro lado lá das ovelhas as ovelhas ainda tão soltas vamos botar daqui a pouco pra dentro isso aí as pocas tão assim as pocas tão no cio danado tá no cio danado é o dia todinho em cima da outra aqui agora tem zoado não tão comendo praticamente nada comendo no cio eu vou ver se eu acho um remédio ver se tem algum remédio pra pra tirar esse cio dela pra entrar no cio eu vou olhar direitinho é isso aí pessoal vou encerrar o vídeo até o próximo dia amanhã se Deus quiser a gente tá gravando aí o menino se ele vir marcar o posto se Deus quiser é isso aí 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 eu vou fazer